Hoje tudo tem que ser legal E o super homem que se dane Vai virar notícia de jornal Depois que o Tarzan casa com a Jane Tudo tem que ser bem natural Hoje a noite é nossa grande estreia E aquela perna forte no final Só o bebê não fica na plateia Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não atendude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, um grande amor não atendude Yeah, 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 yeah Cena de romance na TV E eu aqui afino essa fissura Eu quero um videobrip com você Original sem corte e sem censura Clima de efeito especial Já louco pra tirar o pé da lama Se eu ganhar o Oscar no final Seu nome vai pra caçada da fama Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, o grande amor não há quem mude Nossa história vai virar cinema E a gente vai passar em Hollywood Mas se ninguém gostar não tem problema Meu bem, o grande amor não há quem mude Yeah, 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 yeah Amém